e meus queridos bem-vindos a mais um vídeo e eu sei que eu prometi vídeo na sexta-feira e não consegui postar tá cara eu sou um merda mesmo enfim tamo aqui consegui mais um vídeo em menos de um mês já eu acho que já eu já mereço o like por causa disso né eu vou deixar uma meta igual no último vídeo isso aqui tá que se bater hoje daqui dois dias eu não posso nem prometer o dia do vídeo né mas fazer o que eu não sei nem quando é que esse vídeo vai sair mas eu espero que esteja saindo na segunda-feira que vai sair na segunda-feira se bater aqui hoje quarta-feira vai ter um vídeo novo para vocês nesse mesmo horário tá bom aí se inscreve também não sei se vocês perceberam mas bateu 100 mil inscritos há um tempo atrás eu até ganhei já a plaquinha dos 100 mil inscritos eu bati 102 mil inscritos só que agora o canal tá caindo mano eu acho que é porque eu não tô postando vídeo mas eu vou voltar a postar tá bom então se inscreve aí manda para um amiguinho pra poder ajudar a gente bater 100 mil inscritos novamente opa que maravilha não é o o o o o o o o Aliado vivo Aliado vivo Desculpa Olha você ai Respeita porra Oh bosta Aliado iluminado Qual é a opção Preguei 2 etc 3 Já fez esta comigo aqui guys 3x4 Eu to se comem aqui pelo amor de deus Ai ai Um mapa bom né Vamos pegar operador diferente Nossa Hora da revelação Pro�� Ai 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 PNIC Deve o parque Ainda Sobre o PEI que os inimigos localizaram a bomba. Será? Otário. Recarregar! Meu Deus. Tem que vir cinco se quiser me pegar aqui, meu parceiro. Tem que vir cinco, meu parceiro. Loucuro, manito. Loucuro. Venga, alojero. Consegue-se? Obrigado. Oi. Manito me deu injeção na bundinha, cara. Torre. Ainda bem que eu te ouvi. Defuse. Oh my God, nem fudendo. Cara apareceu no que eu tirei a cara, velho. Olha, mano, que time, velho. Já tá gravando você? Quase lá, por quê? Porque eu não sei o que que é pior. Você horroroso naquele vídeo ou você com aliança no dedo? Qual vídeo? O vídeo que você acabou de postar. Ai. Horroroso. Queijo. Só tinha uma boca. Tá? Horroroso. Depois que eu falo da boca do teu filho. Que a boca foi igualzinha. Que só acaba uma rola de um negão gigante. Cabe não. Que isso, cara? Que grande que era. Que enorme que você com aliançazinha de dedo. Até hoje me meteu dois filhos. Uma alça de latinha de, de, de lata de refrigerante. Que desnecessário, cara. Desnecessário. Porra, na moral. Que isso? Na moral, mano. Na moral. Gravou meu vídeo não humildo aqui, velho. É, gravou meu vídeo. É? Eu tô aqui com teu filho agarrado na peça. Porque com meter filha tu sabe meter. Mas me dá um ouro e isso tu não sabe o que fazer. Ah, um anel é diferente do outro. Um anel é diferente do outro. Você vai morrer. Vai que eu jogo flash. Cuidado, me cega não, filha da mãe. Vou entrar atirando e vou parar quando acabar, meu parceiro. Aqui, ó. Rambam. Me cegou, filha da... Aí, pô. Que que você fez comigo, filha da égua? O cara foi pra cima da C4, mano. Cara, essas coisas acontecem comigo não é possível, mano. Não é possível, velho. Vai dar boa. Vai dar boa. Como é que pode essa merda? Você é épico, cara. Porcaria! Porcaria mesmo. Cegadora neles. Deve ter Capca atrás dessa porta aí, mano. Meu Deus, irmão! Ó, falei, cara. Eu te salvei. Eu te salvei pra tu me matar, ô filha da puta. Eu falei que tinha Capca atrás da porta. É verdade. É verdade. Vou jogar na C4 nele. Vou jogar na C4 nele. Vou jogar na C4. Eu o Beto aqui eu não vou pegar. Ui, que solto. Que solto! Nossa! Carregando munição! Carregando munição! Deus te abençoe! Inimigos neutralizados, aliados venceram! E ai guys, aquela sequatinha, será que funciona ainda? Sempre que funcionou, né? Vai ser hoje que não vai funcionar, né guys? Ainda mais com esse bagulho roubado aqui ó A gente joga no pé deles Alguns momentos depois Opa! A C4 não funcionou, mas ai a bala comeu Atrás de você na porta, na porta! Descança! Não joga nada! Se juntar os 4 não dá um! Olha quem ta falando meu irmão! Olha quem ta falando! O cara tiltou meu irmão! E aí E aí E aí